Gente, olha o que tá ali, o tucano. Meu Deus! Que lindo, gente! E é super curioso, né? Olha só o bico dele, a coisa mais perfeita. Meu Deus! Gente, vocês viram? Gente, ele é muito curioso e eu sei que ele gosta de reflexo. Ele se vê no espelho, então ele vem pro vidro. Então agora, ó, ele tava ali perto do carro, né? Que vocês viram. Daí ele viu o reflexo dele, eu acho, aqui nesse espelho aqui da janela. E daí ele veio, foi quando bateu. Mas agora, ele tava ali na casa do vizinho, nessa janelinha do vitro aqui do banheiro. E eu vejo que ele fica se olhando muito nos reflexos. Então eu acho que ele viu a nossa janelona grande, se viu nela, por isso que ele bateu. Essa janela, eu sempre deixo ela fechada. Essa janela eu sempre deixo fechada porque os passarinhos batem aqui pensando que podem atravessar. Então eu sempre deixo tudo fechado. Gente, vocês não vão acreditar. Quem que vai florescer essa noite? Quem que vai desabrochar? Olha só. A minha dama da noite. Que linda, meu Deus. Eu vou deixar o celular ligado no time-lapse pra poder captar na hora que ela abrir. Porque vai ser mais ou menos lá pra meia-noite, pessoal. Olha só, e é uma flor bem grande, olha. Tamanho da ponta dos meus dedos, da metade da minha mão pra lá. Bem linda. Ai, que linda, meu Deus. Eu nem acredito que ela vai abrir. Gente, só pra atualizar vocês, que no dia eu mostrei a minha dama da noite, né? Iludida eu. Araulindo, não é pra comer. Iludida eu que eu consegui ver ela abrindo, né? Desabrochando. Daí eu fiz uma chamada de vídeo pra minha sogra. Aí esse Araulindo gosta de aparecer. Fala com o pessoal, Araulindo. Fala. Dá oi pro pessoal. Gente, olha como é que tá sujo aqui. Vou limpar esse aqui hoje. Só eu e Araulindo em casa. Ixi, Araulindo. Tá com pulga, filho? Só tá coçando. Só eu e Araulindo em casa. Araulindo pisoteia aqui tudo, né? Mas então, pessoal. O que minha sogra me falou quando eu fiz a chamada de vídeo com ela pra mostrar? Que a dama da noite, né? Pra mostrar pra ela que a dama da noite ia desabrochar, né? Que eu ia colocar o celular gravando time-lapse pra ver ela abrindo. Gente, a minha sogra falou, não, ela já abriu. Eu fiquei sem acreditar, sério. Eu fiquei sorrindo, mas ri pra não chorar, né? Ela me falou, não, ela já abriu. Araulindo vai ficar doido. Quando ela ainda vai abrir, ela tá fechada no botãozinho, sabe? E eu tinha visto mesmo ela na quarta-feira, assim. Na quarta-feira de manhã eu achei até o botão um pouco grande. Mas aí ela floresceu de quarta pra quinta-feira, na madrugada. De quarta pra quinta. Então a gente perdeu. No dia que eu vi, que eu gravei o vídeo mostrando pra vocês, dizendo que ela ia abrir, ela já tinha aberto na noite. Agora minha sogra me falou pra ficar de olho, porque daí quando ela tiver com o botão, agora eu já sei mais ou menos o tamanho do botão que ela fica, eu fico ligada, né? Nem que eu coloque o celular toda noite pra gravar no time-lapse. Ali tem uma tomada, coloco ele no carregador pra gente poder pegar, né? Porque eu quero ver. Não é possível que eu não vou conseguir ver. Em mais ou menos um ano que eu ganhei essa muda da minha sogra. E tem uma outra muda ali, tem mais duas ali, só que essa aqui era a maior, sabe? Então eu tava bem, bem assim, confiante de que eu ia conseguir ver ela abrir. Mas não foi dessa vez ainda, né? Mas a gente não desiste. E comenta pra mim, pessoal, vocês já viram essa flor, o Dama da Noite? Ela tá aqui, ó, só o restinho. Ela foi só murchando, gente. Eu vim aqui de noite, olhei, mas nada dela desabrochar mais, entendeu? Ela só abriu mesmo aquela noite. Comenta aqui pra mim se vocês já presenciaram a Dama da Noite aberta. Porque dizem que ela abre depois das 10 horas, né? E vocês sabem, a pessoa aqui dorme 8 horas da noite. Mas eu vou colocar um despertador pra que eu possa ver a Dama da Noite. Essa é a minha meta pra 2022. Se ela desabrochar ainda esse ano, tá? A minha meta é essa. Uma das minhas metas com as minhas plantas. Ai, gente. Queria tanto ter visto. Oi, gente. Hoje é uma manhã de sábado, né? Amanhã é domingo de Páscoa. E hoje eu vou montar uma mesinha de Páscoa aqui com vocês, com tema de Páscoa. Separei aqui já algumas coisas. Jorge tá chegando, então vou colocar vocês no timelapse pra ir acompanhando eu montando essa mesinha. Deixa aquele like bacana se você também gosta de mesa posta. E bora lá montar essa mesinha junto comigo. E olha só, gente, como ficou a nossa mesinha. Eu montei uma composição utilizando esse tom verde bem clarinho com branco. Eu achei que ficou bem bonitinha. Não teve, assim, muitas coisas diferentes na composição, porque eu montei de última hora. Achei que nem ia fazer mesinha temática de Páscoa esse ano, mas resolvi montar e compartilhar com vocês. Olha só como é que ficou a composição. Eu utilizei esse americano em crochê, que as bordinhas formam um coração. Utilizei também talheres dourados. Olha só que lindo. Não tá dando pra ver direitinho, mas ele é bem dourado. O sol tá entrando aqui dentro de casa, então dá um sombreamento nas coisas. Aqui eu utilizei também esses PGs de coelhinho. Olha só que bem bonitinho. O guardanapo branco. Utilizei o pratinho branco e também xícara branca, né? As louças brancas. Aqui eu coloquei no centro um cestinho com dois coelhinhos feitos em crochê, que eu mostrei o passo a passo aqui o ano passado. Eu mostrei esse passo a passo em detalhes, juntamente com o suplá coelho fofinho, que eu mostrei pra vocês. Coisinha mais linda, né, gente? Olha só. Uma gracinha. Aí eu utilizei a nossa garrafa rosa. Uma gracinha. Coloquei a garrafa rosa. Aqui pra xícara, pro apoio da xícara, eu não utilizei o pires. Eu coloquei essa toalhinha redondinha que minha sogra me deu. Eu achei a coisa mais delicada. E eu utilizei aqui no lugar do pires. Bem bonitinha. Mas se você quiser colocar o pires em cima, também pode, tá? Eu não quis colocar, eu quis mostrar ela pra vocês. Aqui no centro, eu utilizei essa travessa em melamina branca. Embaixo eu coloquei essa tábua em formato de coração somente pra apoio. Aqui eu vou colocar pão, colocar bolo, as coisas que o Jorge comprar. Nessa outra tábuazinha menor, em formato de coração também, eu coloquei esse dispenser com leite em pó que eu tomo. E eu utilizei pra apoiar o adoçante. Aqui a composiçãozinha do mesmo jeito. A única coisa que muda é o detalhe do meu PG, porque ele é uma coelhinha, né? O do Jorge ali do lado que o Jorge vai sentar. É um coelhinho e o meu é uma coelhinha. Olha só que gracinha, gente. Muito fofa. Tô ouvindo o barulho do Fusca. O Jorge tá chegando. Eu vou finalizar e eu mostro pra vocês. Olha o Jorge chegando. Já organizei todas as coisas que o Jorge comprou aqui pro nosso café da manhã de Páscoa. Tem pãozinho francês, pão de queijo. Aí eu coloquei aqui também o crentiz manteiga. Aqui do outro lado tem essas gostosuras. Um bolo de chocolate com... Aliás, um bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Eu acho que esse aqui são queijadinhas. E esse brownie gigantão ali. Acho que é um brownie, não sei. Ou é um bolão de chocolate. Mas essa é a nossa mesinha do café da manhã com tema de Páscoa. E agora vamos tomar nosso cafezinho. Daqui a pouco eu volto junto com vocês. Gente, é um brownie maravilhoso. Olha a grossura desse chocolate, dessa cobertura. Meu Deus. Um dedo, olha aí. Um dedo de espessura de chocolate. Maravilhoso. Estamos nos esvaldando aqui. Oi, gente. Bom dia. Já é um novo dia por aqui. Vou fazer uma caminhadinha aqui hoje. Hoje o dia está bem gostosinho. Solzinho bem gostoso. Só não consigo muito abrir os olhos. Mas tudo bem. Ai. Fazia um tempo bom que eu não fazia caminhada. E... Vou dar a hora pra cá. Como o Jorge... Ele está trabalhando muito, né? Ficou meio escuro aqui. Assim. Isso. Como o Jorge está trabalhando muito, fica complicado eu só fazer junto com ele, né? De caminhada. É... Então tem que fazer a caminhada sozinha também. Porque os dois juntos está meio complicado os nossos horários. Ele sempre chega. Já é bem à noite. E chega bem cansado também. Mas... Vou aproveitar aqui a caminhada. Mostrar um pouquinho do trajeto pra vocês. Aqui é só mato, gente. Ó. Só mato. Mas eu gosto desse contato com o verde. Tem ainda algumas árvores nativas. Então tem essa... Meio que uma preservação também. Tem essa preocupação em manter um pouco de verde. E é isso. Ótimo dia pra vocês. E bora lá caminhar um pouquinho aqui, né? Porque a gente está precisando. Gente, essa parte aqui eu acho tão bonita. Essas árvores assim. Meio que fechando aqui um pouco da estrada. Meio que a copa vai... Vai cobrindo. Como se eu fosse fazer um arco. Eu acho bem bonito. Ai! Mas aqui nós estamos subindo. E aqui do lado... Tem um bairro aqui do lado. Por isso dos cachorros latindo. Olha. Galinha aqui, ó. Legal, né, gente? Bem legal. Não conheço o dono das galinhas. Fazer amizade, né? Aí eu vou até aqui. E depois eu volto. Aqui tem uns passarinhos. Mas não está dando para ver na lente. Mas eles estão aqui assim, ó. Aqui a vista de volta. E a gente vai caminhando e aproveitando a vista, né? Olha aqui. Que imagem linda. Do raio de sol cortando a árvore. Bem bonita. Olha. Nossa. Perfeito. Deixa eu tirar até uma foto. Bora lá. Seguir nosso trajeto aqui. Ai, gente. Outra coisa. Aqui está mudando bastante. Talvez quem acompanha lá no Instagram vai perceber algumas mudanças aqui nessa parte que eu estou caminhando. Que eu já mostrei esse lado aqui lá no meu Instagram. Mas aqui está tendo muita construção. Vou mostrar aqui também uma casinha para vocês. Que está a coisa mais linda, gente. Parece coisa de filme. Tão linda. Tão linda. Perfeitinha, sabe? Aquela casinha que você imagina, assim. Ela não é uma casa grande. Mas é muito delicada. Muito fofa. Parece casinha de boneca. Vou mostrar aqui para vocês. Essa casa aqui, gente. Eu acho ela muito bonitinha. Para mim, perfeita. Tem uma outra ali, ó. E aqui, dobrando para cá, também tem outra. Mas eu vou mostrar aqui de longe. Eu não vou entrar na construção do povo, né? Mas eu vou mostrar para vocês. Como hoje é feriado, é tranquilo. Porque daí não tem pedreiro. Mas aqui, ó. Eles colocam para ninguém entrar, né? Olha que linda, gente. Eu acredito que essa parte aqui, olha. Vai ter uma janelona de vidro. E aqui também vai ter um detalhe todo de vidro. Mas é maravilhosa. Bem, bem bonita. Nós vamos descer nessa parte daqui. Depois eu vou mostrar essa casinha aqui de fora para vocês. Mas nós vamos descer essa ruazinha aqui, ó. E eu vou mostrar uma casinha que fica ali embaixo. Mas olha o tamanho desse janelão aqui, pessoal. Gigantesco. Praticamente do tamanho da porta, né? Aí, do lado ali, ó. Tem mais uma porta. Acho que aqui, futuramente, eles devem fazer uma sacada. Então, aquela porta ali é para sair, né? E tem mais outro janelão aqui. E a parte de cima, acredito que sejam os quartos. Mas é bem bonitinha mesmo. Eu vou atualizando vocês, tá? Quando eles forem fazendo acabamento. Se vocês quiserem ver, eu mostro, tá bom? Mas vocês vão comentando aqui. Se vocês querem ver mais detalhes dessa casa. Vai que eu faço amizade com o dono, né? E peça para entrar e mostrar lá dentro. Ai, vamos descer aqui agora. Acabou que deu bateria fraca. Bora descer. E eu vou mostrar essa outra casa aqui para vocês, gente. Essa construção dessa casa é um estilo de construção mais limpa e super rápida. Porque é com umas formas que eles fazem as paredes. Então, eles colocam as formas e concretam. E daí a casa já fica pronta. Essa casa praticamente não teve entulho, não teve lixo. Mas é muito fofa também. E esse lado aqui era um dos lados que eu mais gostava de caminhar. Vou virar a câmera. Olha só, gente. Aqui é uma ruazinha que você dá uma descidinha aqui embaixo. Passa água da chuva. Não tinha casa aqui. Era tudo uma matinha. Igual essa aqui do lado, sabe? E aqui era o meu ponto preferido. Era um lugar que eu gostava de vir na pandemia. E ficar sentadinha aqui. Inclusive, tem uma foto do Jorge com o Araulindo. Eu vou colocar aqui na tela para vocês verem. Aqui era o nosso ponte preferido. Olha esses detalhes aqui. Que florzinha mais perfeitinha, gente. Mativa mesmo. Olha que linda, né? Muito linda. A gente gostava de ficar aqui. Ouvindo do canto dos pássaros. Ficando nessa partezinha que é mais fresca. Mas olha essa casinha, gente. Não é perfeita? Olha, o entulho maior é esse aqui, pessoal. O que teve nessa construção? Praticamente não teve nada, né? Aqui é material, ó. Aquilo ali que é um entulho da construção. Geralmente construção dá muita sujeira. E aqui, não. Olha só. Já estou na parte dos detalhes aqui, né? Do acabamento. Mas já tem pia. Eu vou aqui. Não tem nada delimitando. Eu só vou gravar aqui. Eu não vou entrar na casa do povo, gente. Olha, para mostrar essa parte aqui para vocês. Olha só essa bancada grande. Que maravilhosa, né? Aqui está a cuba. Gente, eu não vou entrar. Só estou aqui mesmo. Olha o piso. A bancada maravilhosa. Aliás, é porcelanato. É um porcelanato, assim, acredito que para a área externa. Bem bonito, viu? Praticamente a gente não vê a emenda. Aí ali tem uma porta. Para ter acesso à lateral do terreno. Mas essa área aqui é muito boa. A entrada da casa. Não vou mostrar, né? Aí aqui acredito que seja banheiro. Aqui um quarto. Um quarto, um banheiro. Aqui o banheiro para atender o social. E talvez lá do outro lado mais um quarto. Mas eu não tenho certeza. Não vou entrar, né? Mas é bem bonitinha, né, gente? E essa é a construção que eu falei para vocês. Que eles fazem, tipo, com uma forma. Nós vimos toda a estrutura, assim, estrutura, né? Toda a forma montada no formato da casa. E eles concretando. Então a gente viu essa etapa aí. E foi assim, ó. Questão de uma semana para montar a estrutura. E mais uns 15 dias para finalizar e concretar tudo. Mas é muito bonito. Eu vou virar aqui para vocês verem ela de longe. Olha ela aqui de outro ângulo, gente. Ver se não é a coisinha mais fofa. E não é uma casa grande, aquela casa exagerada. Mas ela é uma casa pequena e bonita. E as paredes milimetricamente certinhas. Muito perfeitas. Aqui tem umas casas bem bonitas. Pessoal, eu nunca mostrei. Mas olha só. Lá em cima tem uma casa maravilhosa. Essa casa aqui, ó. Uma casa de sonhos. Aqui é uma piscina com bordo infinito. Maravilhosa. Chiquérrima, né? Mas essa daqui, ó. Ai, gente. Eu queria uma dessa, viu? Muito bonitinha. Já queria para mim. Muito fofa. Pequenininha. Do tamanho certo, né? Aquela casa exagerada que dá trabalho para a gente limpar. Tem que pensar nisso também. Né, pessoal? Por enquanto, o nosso poder aquisitivo ainda não dá para ter uma casona, por exemplo, igual aquela lá de cima, né? Gigantesca, com piscina de bordo infinita. Mas um dia nós teremos. Tem que sonhar. Tem que sonhar. Subindo aqui. Ali vai ter outra construção. E eu vou mostrar para vocês também. Essa outra casinha aqui, gente. Eu vou deixar para mostrar ela para vocês. Se vocês quiserem que eu mostre essas construções, comenta aqui que eu gravo para vocês. Mostre assim um pouquinho por fora. Porque essa a gente vê nessa rua e nessa rua aqui de cima na parte alta. Gente, desculpa. Estou cansada. Então, dá para ver essa casinha de dois ângulos. E dá para vocês verem ela com um pouquinho mais de detalhe. Esse terreno aqui, pessoal. Bem grande, tá? Esse aqui é bem grande. Dá mais ou menos uns 800 metros quadrados. Daquele touquinho para lá já é outro terreno. Mas aqui deve ter talvez um pouco menos de 800 metros quadrados. Acredito eu. Mas olha só o que vai ser. O projeto aqui da entrada dessa casa. Vai ser bem bonito. Iluminação, olha só, de detalhes num muro. Bem bonita mesmo. Chique, chique. Se vocês quiserem, eu vou acompanhando. Quando eu estiver construindo, eu vou mostrando para vocês. Se vocês quiserem ver, né? Mas então, gente. Coisa bem bonita, né? Essa casa. E vai ser casa grande também. Não vai ser casa pequena, não. Olha aqui. Toda essa parte aqui, ó. Daqui para cá é tudo terreno. Bem grandão. Vou finalizar minha caminhada. Gente, tá vendo aí como que é vida de youtuber? Eita, gente. Para fazer cena. Para gravar cena. Gente, ó. Caminha duas vezes o mesmo trajeto. Ai, Jesus. Mas vamos embora lá para casa. Eu já tomei café. Hoje eu acordei bem cedinho. O Jorge foi trabalhar. Tomei café junto com ele. Daí vim agora caminhar. Mas eu vou tomar um cafezinho. Porque hoje o nosso café foi vitamina de banana com queijo quente. Só isso que a gente comeu. Só isso, né? Mas foi suficiente. Ai. Olha lá. Eu acho linda, gente. Esses eucaliptos. Ó. Não sei se vocês estão vendo ali. Lindo, né? Deixa eu focar lá atrás. Gente, olha que cena maravilhosa. Meu Deus. Queria eu posicionar o tripé aqui. Fazer uma foto. Os meus vizinhos me verão achar que eu sou doida. Partido. Vamos terminar essa caminhada. Já tá bom de foto. Já tá bom de vídeo. Quero editar esse vídeo e postar hoje para vocês. Hoje é quinta-feira. Feriado do dia 21 de abril. Esse vídeo vai entrar hoje. Tá bom? Ai, gente. Ai, outra coisa. Rapidinho. Tem um vídeo que eu esqueci de postar. É ainda lá da casa da minha mãe. Depois desse vídeo de hoje, que é esse que eu tô fazendo aqui agora. Vocês vão ver esse vídeo. Ele já tá no canal. Eu só esqueci de programar a data dele certinho. Então, ele meio que se perdeu no universo dos vídeos que já estão programados para o canal. E depois vocês vão seguir a sequência normal, que é eu abrindo a caixa. Tá, gente? Só para vocês entenderem. Beijo. Quando eu chegar lá em casa, eu falo com vocês. Olha isso na casinha. Você já comeu. Gente, voltei. Já tomei um banho. Coloquei uma hidrataçãozinha aqui no cabelo. Tô utilizando uma reconstrução do Boticário vermelhinha. Muito boa. Bem cheirosa. Na hora que eu fui entrando, mostrei o Araulindo para vocês. A bateria do celular. Puf, acabou. Coloquei para carregar aqui para poder finalizar o vídeo junto com vocês. Já preparei o café. E vou coar aqui. Aliás, coar não. Só colocar na garrafa. Porque eu fiz com essa cafeteirinha italiana. E daí ela já tem um filtro. Então, não precisa coar, né? E é muito boa. Faz a quantidadezinha, assim, de café. Ótima para mim e para o Giotto. O dia só começa depois do meu pretinho básico, gente. Essa garrafa é maravilhosa, né, gente? Linda. Eu fiquei apaixonada quando comprei ela. E a canequinha, olha só. Com a primeira logo do meu perfil do Instagram, de Corando AP. Inclusive, essa logo foi eu mesma que tinha feito. Gostei dela, né? Agora já é diferente. Esse foi o nosso vídeo, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar essa caminhada junto comigo e um pouquinho do nosso feriado. Meu, muito obrigada. Um grande beijo. Vou tomar meu cafezinho aqui. E comece a editar esse vídeo, porque sete e meia esse vídeo vai entrar no nosso canal. Muito obrigada. Um grande beijo no coração de vocês. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.